Promoção Olá! Olá, rapaz! Bem-vindo ao mundo dos relógios onde sempre temos tempo para uma promoção. Como é que eu posso te ajudar? Tem algum despertador igual ao meu antigo? Ah, é o Muzina Corda Tudo 740 grande. Andy, infelizmente eu sei que esse modelo não é mais fabricado. Mas, se você tiver um segundinho, eu tenho muitos outros para te mostrar. Uau, são tantos para escolher. Eu nunca vou conseguir escolher um despertador com tantas opções. Então eu vou comprar todos! Eu estou rico! Iátis Preço cheio